Hoje eu vou atrás de um Minitrix muito diferente, que tem o poder de me transformar em Aliens Fantasmas. Exatamente isso que tu ouviu, mano, Aliens Fantasmas. Pelo que eu tava vendo, eles lembram muito um Alien específico, que é o Fantasmático. E vamos ser honestos que faz muito sentido, né, Alien Fantasma e Fantasmático. Pra poder fazer seu Minitrix não é tão difícil, mano, até porque ele é esse daqui, e eu só vou precisar do Minitrix e também de Areia das Almas. E como o tema de hoje é Fantasma, mano, eu vou assim mesmo lá pegar ela no Nether. Beleza, cheguei, eu só preciso saber onde é que ela tá. Antes de tudo, mano, eu achei aqui uma estrutura muito bizarra que eu nunca vi antes. É tipo uma torre do Nether, velho, acho que é daqueles mod dungeon, tem alguma coisa boa. É, não, tem flash. Opa, achei o que eu quero, mano. Então é só vir aqui e pegar umas oito, o problema é só esse enemy aqui atrás. Sai, amigão, por favor. Solado. Tá, pega tudo isso, no total oito. Perfeito, e agora é só voltar pra casa. Oh, tem um ghast aqui, ó. Toma, solado. De volta ao mundo normal. E antes de tudo, vamos tirar uma soneca. Pronto, agora sim. Uma coisa que vocês falaram muito pra mim, velho, é que eu podia sim usar o bug aqui que duplica os Omnitrix. Então, usarei, mano. Pego aqui de volta. E já tá duplicado, mano. Muito roubado. Mas tá, pega. Coloca aqui. E cerca com a areia da alma. Nossa, eu peguei terra da alma. Não areia. Não areia. Meu Deus. A areia pula pra longe. Não, tá aqui não. Deixa eu ver se esqueletão aqui. Eles tão que burro. Toma. Pô, e é um bagulho da hora que ele me dá aqui a habilidade de ficar invisível do fantasmático. Então, tipo assim, eu sou um quatro braços com um poder a mais. Isso é da hora. Tá, próximo. A gente tem aqui o chama. Ah, que da hora. Nossa, esse chama aqui é o chama mais bonito que eu vi até agora, mano. Roxo e preto, muito estilosão. Ele pode aqui lançar fogo, assim como qualquer um dos chamas. E também, assim como os aliens aqui que eu tô vendo do Homem e do Fantasma, tem o poder de ficar invisível. Continuando então agora, a gente tem o próprio fantasmático. E ele aqui, tá aquele fantasmático possuído super do mal, tá ligado? O que a gente encontra e ele tava lá todo trevoso, tipo. Viste que isso foi um barulho trevoso. Beleza. XLR8, um dos meus aliens favoritos. E, ok. O fato do XLR8 não ter perna fica meio esquisito. Porque o XLR8 corre. Mas, na teoria aqui, ele tá voando muito rápido. Então, eu vou aceitar. Massa cinzentinha. Ó, massa cinzentinha, mano. Eu pareço um alien. Não, um alien eu já sou. Eu pareço, na verdade, uma munha. Que bagulho bizarro. Oxi, do lado dos efeitos. Oxi. Então, tá bom, né? Eu vou te selecionar com o massa cinzentinha dele. É esquisito. Agora, insectoide. Nossa, insectoide todo duro, mano. Mas muito bonito. Tipo, não é bonita a palavra. É da hora, tá ligado? Esse é o Minitrix, na moral. Ele tá muito louco. Um dos mais daora que eu testei até agora. Tá, cipó selvagem. Cipó selvagem. Ah, ele tá com a cabeça invertida, mano. Mas parece muito que ele tá com uma cabecinha. Não parece que ele tá com uma microcabecinha? Olha, nossa, que cabeçudinho, mano. A cabeça dele é muito pequena, velho. Tá meio cabeçudinho demais. Tá cada cabeça também demais. Tem próximo? Tem. Tem próximo, velho. Eu tenho aqui o Ultra T. Nossa, o Ultra T. Da hora, mano. Ó. Eu posso virar moto? Eu posso virar um carro voador. Nossa, que louco, velho. Não, na moral. A transformação mais da hora do Ultra T até agora que eu vi foi essa daqui, mano. Um carro voador fantasmático. Se transforma. Tem agora o Besta. Nossa, o Besta tá bem sinistro, mano. Tipo, ele tá bem de terror mesmo, tá ligado? Tipo... Pô, cê é louco, filho. Se eu tô dormindo, eu acordo. Vou lá pegar um copo d'água. Aí tem esse bicho aqui correndo atrás de mim, mano. Tá maluco, pô. Mais um agora. O último... Não, o penúltimo é o Diamante. Pô, o Diamante... Ele sempre fica meio estranho, né? Ele é um alien que eu gosto muito, mas sempre nas transformações ele fica meio feinho, tá ligado? E agora o último, mano. Que tinha até um ícone diferente. A gente vem aqui com o Ben fantasmático. Mano! Que isso, pô! Que isso? É o alien mais forte que o Joseta agora, mano? Que isso? É literalmente o alien mais forte que o Joseta agora? Que, 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 que do nada? O cara é muito poderoso, véi. Pode aqui ficar invisível. Tem o poder de assustar. Um poder atômico, que é uma explosãozona muito roubada. Meu Deus, olha a cratera que fez aqui rapidinho. Ele pode crescer pra ficar gigante e ganhar mais vida. Ele tem o poder de atrair. O poder do choque, que é aquele roubado que você lança. O poder do fogo. Mano! Esse alien aqui, ele é um absurdo. É literalmente o alien mais poderoso que eu já tive acesso. Deixa eu tirar aqui, que eu vi que eu posso usar o bagulho aqui de novo do Ben fantasmático. Por quê, mano? Ah, eu viro o Ben fantasmático normal. Ou será que é desse aqui pra poder usar? Nossa, que louco, mano. É literalmente o meu Omnitrix mais poderoso até agora, imagina. Quer dizer, eu não sei se é o mais poderoso até agora. Mas aquele foi o alien mais poderoso que eu já usei até agora, pelo menos. Então, deixa eu vir aqui e colocar ele num lugarzinho também. Porque ele é muito da hora. E com isso, a gente já tem aqui todos esses negócios preenchidos de Omnitrix. Porque aqui tem todos os Omnitrix. E aqui também tá preenchido de Omnitrix. E eu sei que parece que não tem nada, mas se eu clicar aqui, ó, se liga. Tem o Omnitrix Supremo, do Ben Supremo, escondido ali. Por que ele tá bugado, eu não sei. Mas, ó, o plano agora é que eu quero aproveitar que tem outro Omnitrix que eu quero fazer. Que é esse daqui, mano. Que a gente faz utilizando um corante magenta. E pra fazer um corante magenta, eu vou precisar de... Ah, isso aqui é de boa de pegar. Fora isso, eu só vou ter que duplicar aqui mais o Omnitrix normal. Então, equipa. Desativa, guarda. Pronto. Tá duplicado muito rápido. Deixa eu aproveitar pra procurar esse corante com estilo usando o XLR8. E até que isso demorou mais do que eu imaginei, mano. Mas, beleza, pega aqui. Transforma em corante magenta. Desativa o meu Omnitrix. E agora, na teoria, é só eu fundir que tá aqui esse Omnitrix rosa. Mano, eu fiz dois. Uxi, o bagulho duplicou aqui de graça, então. Tá, valeu. Ativo ele e é o Omnitrix todo rosa, mano. Toma. Pô, eu posso tá muito enganado, mas... Esse daqui não é o Omnitrix da Gwen? Eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu tô... Se eu não tô muito louco, já teve alguma vez que a Gwen usou o Omnitrix. Ou eu tô errado? Não sei, me corrijam aí. Só que eu ataquei, mano. Primeiro alien é o bola de canhão com o olhinho assim, tá ligado? Um pouco mais de menina. Agora, tem o diamante. Ah, mano, que bonitinho. É tipo a diamante, tá ligado? Diamanta, mano. Só que ela é calva. Mais um. O chama, que também é a chama. A cipó selvagem. A cipó selvagem ficou fofinha. A quatro braços. Nossa, não. É da Gwen mesmo, pô. É da Gwen mesmo. Aqui, é literalmente a roupa e o cabelo do Gwen. Deixa eu aproveitar a quatro braços pra invadir esse lugar todo esquisito. E aí, rapaziada. Quem quer peitar a quatro braços? Eu acho que aparentemente ninguém. Também não tem muito nada de bom aqui, não. Ah, tem. Toma. Nossa, espancado. Quatro braços muito forte, velho. Subi aqui como quem não quer nada. Que rapaziada. Vocês não nasceram. Ó, nem nasceram. Mano. Que isso? Que isso aqui? Que isso aqui? Peguei tudo. Tá aí. Agora toma. Nossa, toma. Toma. Mano, eu tô muito poderoso, velho. Eu ganhei um machadão aqui, ó. Que? Tô subindo. Tem coisa no topo? Ah, não. Pô, já falei a pena demais. Só pelo meu super machadão que eu ganhei. É uma arma de nove de dano. Mais poderosa que qualquer arma do Minecraft. E tem eficiência ainda, cara. Perfeito. Tá, vamos aqui pra mais um alien. E a gente tem a XLR8, mano. Deixa eu ver aqui a XLR8. Assim posso eu vou agirar mais bonitinha. A gosma. Ah, a gosma é bonitinha, velho. Da gosma eu gostei, pô. Achei estiloso. E se eu rebaixar ela, mano? Ficar uma gosma rosa. Pô, bem que podia ter um contratempo aqui nesse Minitrix, né, mano? Será que tem? Eu usaria pra passar essa noite? Ih, não é que tem, mano. A contratempo? Manipula o tempo. Manipula de novo. E bom dia, flor do dia. Perfeito demais. Muito obrigado, Winitrix. Você me ajudou demais. Nem sei se esse é o nome, mas se fosse, faria sentido, tá? Como eu tava dizendo, continuando aqui os testes. Ui, pera, pera, pera. A iguanártica. Nossa senhora, que bicho feio. Pera, vem. Ah, agora você tá correndo, né, meu irmão? Vem. Feita aqui, a iguanártica. Ah, dá lentidão, mano. Não sabia disso, não. Nossa, mas eu dou 5 de dano com a iguanártica. Tá bom que a iguanártica não é um alien muito de dano, então faz sentido. Mano, não matou o esqueleto, mas tá. Troca aqui. E vamos agora pra Arthrópode. Ó, jogo raio. Mano, até agora não morreu, véi. Que que é isso? Esse esqueleto é muito forte. Vem cá, vem. Toma. Pronto, resolvi a situação. Pô, a Arthrópode também é bonitinha, mano. Parece que ela é meio delineada aqui, não sei. A Arthrópode é grilo. Tem agora a Scarabola. É, esse alien aqui, ele é bem podrinho, né, mano? Esse alien aqui... Esse alien aqui não dá, mano. Simplesmente é muito ruim. Ah, Fogofato. Pô, a Fogofato é estilosa, mano. Gostei. A Blox. Bonitinha também. E essa daqui eu quero usar, mano. A Alien X. Virei. Uai. Que isso? Que lindo, mano. Nossa, que Alien X lindo, véi. Que absurdo. Caraca. Mano, tá muito lindo. Tá muito, muito lindo esse Alien X aqui. É, eu ganho o Reich infinituzão e pá. Só que esse daqui eu sei que não é a versão mais poderosa dos Alien X. Que eles têm uma raça lá. A raça de soluta ainda, consciente. Tá ligado? Eles têm uma raça suprema dos Alien X. Só que essa daqui acho que não é a versão mais forte delas. Tanto que eu não tô com todos os poderes possíveis. Que eu sei que eles têm um monte de poderzão, tá ligado? Mas mesmo assim, muito da hora. E é o primeiro Alien X que a gente vira aqui na nossa série.